E o breu? Qualquer. Qualquer um. E dura anos, né? Dura anos. Só um derrubar? É. Nunca tive essa coisa de escolher breu. Nunca vi muita diferença, na verdade. Um, às vezes, é um pouco mais solto. Um pouco mais solto. É, sim. Mas não faço questão de escolher. Não muda o resultado, né? Não muito. Influencia muito pouco, né? Uhum. Bom, Dini.